A questão que é de muito interesse hoje em dia é o combate à corrupção. E o grupo aqui queria saber o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse sentido. Eu colaborava com uma professora, Nancy Baswell, que era presidente de Transparencia Internacional, mais ao ramo dos Estados Unidos. E apresentamos pessoal, advogados, várias pessoas eleitas que têm responsabilidade por aplicar a lei anticorrupção, anticompetição. E os procuradores aqui, eles assistiram a essas presentações, fizeram uma série de perguntas muito relevantes. E vocês são defensores do governo. O governo tem que responder à inclinação do povo, defender a política, aconselhar as pessoas que estão fazendo a política, se o que eles estão fazendo é direitinho ou não. Realmente, fazendo o necessário para determinar que o governo está respeitando a lei, em todo sentido. Está contando com os advogados para fazê-lo. Muitas pessoas que estão cumprindo várias posições no governo não são advogados. Não têm tanta experiência quanto à lei. Talvez eles tenham aspirações políticas. Precisem de uma orientação pelos profissionais. E justamente isso que o ANAF e os seus colegas fazem. Tem um sentido relevante. Pessoa que tem olhos, perspectiva fora. Chega aqui. Pessoa que sabe alguma coisa da situação aqui. Fazendo uma comparação de nosso sistema. Esse intercâmbio de ideias sempre é muito valioso. A mensagem é que vocês comportem-se conforme a lei. Não se acaba. Você precisa de entusiasmo. E siga a lei onde lida vocês. Quer dizer, não poder resistir por causa de temor de alguém que vai retaliar. Você fala direitinho o que vocês acham que é o melhor conselho que podem dar. Assim, vamos esperar o resultado. Esperamos que, enfim, pessoas que têm que saber vão saber. Vão seguir boas ideias. Bom conselho. Isso seria o papel do membro do sócio de ANAF. Para tentar orientar os políticos em suas decisões. E não resista. Resista, aliás. Resista a qualquer tentação de evitar responsabilidade. Sempre para frente. Legenda Adriana Zanotto E aí Tchau, tchau.